Chora O Senhor te deu Entra na sala do trono dele E agradece o seu favor Sua graça, seu cuidado e o seu amor Quem chora aos pés de Cristo Bem-aventurado é Este será consolado Por Jesus de Nazaré Muitos choram de tristeza Outros choram de saudade Crente chora de alegria e de felicidade Cada lágrima que rola do crente fiel Há um anjo recolhendo pra levar ao céu E lá no livro das lágrimas Fica tudo registrado No computador de mim Fica computado Quem chora aos pés de Cristo Bem-aventurado é Este será consolado Por Jesus de Nazaré Muitos choram de tristeza Outros choram de saudade Muitos choram de alegria e de felicidade Quem chora aos pés de felicidade Quem chora aos pés de Cristo E de felicidade Quem chora aos pés de Cristo Quem chora aos pés de Cristo Quem chora aos pés de Cristo E de felicidade Muéns choram de Weldon Quem chora aos pés de Cristo Quem chora aos pés de Cristo Obrigado.